Será que é possível matar cães e gatos pelo simples motivo de ter muitos animais abandonados nas ruas? Não! E neste vídeo eu quero trazer para vocês o teor da Lei 14.228 de 2021, que estabelece a proibição da eutanásia de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e oficiais congêneres. O texto legal estabelece ainda como uma exceção a eliminação no caso de males, doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. Vejamos o texto legal. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proibição de eliminação de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, salvo as exposições específicas que permitam a eutanásia. Artigo 2º. Fica vedada, ou seja, proibida, a eliminação da vida de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, com exceção da eutanásia nos casos de males, doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e a de outros animais. Parágrafo 1º. A eutanásia será justificada por laudo do responsável técnico pelos órgãos e estabelecimentos referidos no caput deste artigo precedido quando for o caso de exame laboratorial. Parágrafo 2º. Ressalvada a hipótese de doença infectocontagiosa incurável que caracterize risco à saúde pública, o animal que se encontrar na situação prevista no caput deste artigo poderá ser disponibilizado para resgate por entidade de proteção dos animais. Artigo 3º. As entidades de proteção animal devem ter acesso irrestrito à documentação que comprove a legalidade da eutanásia nos casos referidos no artigo 2º desta lei. Artigo 4º. O descumprimento desta lei sujeita ao infrator as penalidades previstas na Lei 9.605, de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Essa lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial. Essa lei foi publicada no dia 21 de outubro de 2021. Portanto, ela está em vigor desde o dia 21 de fevereiro de 2022.